Olá pessoal, eu sou a Keyla Martins, sejam bem-vindos ao meu escritório de advocacia. Quando o nosso cliente chega no nosso escritório, ele é atendido inicialmente aqui na nossa recepção e depois ele é encaminhado para os setores respectivos onde ele vai ser atendido. Direito do trabalho, direito médico e previdenciário, direito público, direito da família e sucessões e direito empresarial. Então é nesse ambiente que o nosso cliente é atendido, de acordo com os advogados e de acordo com as respectivas áreas de atuação. Aqui é a nossa biblioteca, que é um ambiente super importante também para a advocacia, onde nossos advogados e estagiários fazem as pesquisas da doutrina jurídica, da jurisprudência. Então é um ambiente que nós cultivamos, é um ambiente muito importante para o nosso escritório. A advocacia do futuro é uma advocacia onde nós, advogados, somos verdadeiros designers de soluções, onde buscamos cada dia mais soluções mais rápidas, mais céleres e negociadas. Dessa maneira, essa sala, esse espaço, um espaço de suma importância. Aqui é onde fazemos, então, mediações, conciliações, negociações, buscando caminhos dialogados de solução entre as partes. Aqui também acaba servindo como um lugar de confraternização. Hoje recebemos alguns convidados especiais. Mas, sobretudo, é nesse ambiente que nós desenvolvemos aquilo que nós mais acreditamos na advocacia do futuro, que é uma advocacia de consenso, uma advocacia extrajudicial. A razão de ser do escritório de advocacia é o cliente. É para ele que a gente se prepara, se prepara profissionalmente, com os nossos cursos, nossa formação, e também prepara toda a nossa equipe para bem receber, com organização, carinho e muita dedicação, ética e responsabilidade. O Direito é um curso de graduação que proporciona a possibilidade de várias escolhas de carreiras jurídicas. Eu, por exemplo, há 21 anos, escolhi a advocacia e sou muito feliz na escolha da minha profissão. A advocacia é uma profissão que oportuniza o bem servir ao próximo, seja através da defesa dos direitos, da conciliação, da mediação, da negociação, e é uma profissão que também oportuniza a possibilidade de ganhos ilimitados. Se eu voltasse no tempo, com certeza, novamente cursaria o Direito, novamente escolheria a carreira da advocacia. Venha cursar com a gente também o curso de Direito aqui na Univale, essa grande instituição comunitária, com grandes mestres, grandes alunos. Aqui somos uma grande família e nos preocupamos e estamos juntos no bem desempenhar do curso de Direito. Venha cursar Direito com a gente também!